Deixei a minha mulher e fui com outra morar Coloquei minha roupa na mala, pra sempre deixei o meu lar Palavras de amor eu ouvi, jurando uma grande paixão De quem prometeu ficar, pra sempre no meu coração Aquela com quem fui morar, por outro me abandonou E hoje eu vivo sozinho, recordando palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Eu errei de verdade, só encontrei falsidade Nas palavras de amor E hoje eu sigo sozinho, sem família e sem um lar Meu filho já não me conhece, não tenho pra onde voltar Pra você que está me ouvindo, não sentir a mesma dor Não troque a sua família, por algumas palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Eu errei de verdade, só encontrei falsidade Nas palavras de amor Ai, são 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 palavras de amor